Pessoal, Chevrolet, um Chevrolet Cruze, motorização, Ecotec 1.8. Esse carro estava, estava, falhando um pouquinho, conduziu o carro, uma pequena falha, um tranquinho, falhando, consumindo muito, bebendo muito combustível, trabalhando em marcha lenta. Ficava dando, lá dentro do carro, em marcha lenta, você ficava dançando dentro do carro, ficava chacoalhando, ficava chacoalhando um pouquinho. É, chacoalhando, você notava uma instabilidade na marcha lenta e ele ficava trabalhando quadrado. E o principal que o dono do carro trouxe na oficina, o principal motivo que ele trouxe, lá no escapamento, lá atrás do carro, parecia uma maria fumaça, soltando muita fumaça. O dono chegou aqui desesperado. E se a gente falar pra você que com todos esses sintomas apresentando, é só uma coisinha só. Mas o que é, zaca? Bora lá, vamos saber o que é. Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Oficina. Opa, se você não é inscrito em nosso canal, seja um inscrito. Compartilhe os nossos vídeos na sua rede social. Beleza? E se você acha que nós merecemos um like, já vai deixando agora. Bora lá saber qual que é esse defeito. Bonito, né? A máquina, né? Um cruiser de ano 2014. Motor 1.8, 16 válvulas, Ecotec. O que que tá acontecendo com esse Chevrolet Cruiser automático, LTZ, completão? O que que tá acontecendo com ele? Pessoal, ele veio aqui porque tá com alto consumo de óleo, né? O cliente chegou aqui apavorado, perguntando o que que tá acontecendo, que tá saindo muita fumaça de óleo pelo escapamento. Muita fumaça de óleo, né? Dentro do carro, você não percebe nada. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Dentro do carro, você percebe, ó, em alguns momentos, você não percebe nada de lâmpada, de injeção, não tá acendendo nada. O que tá piscando ali é só que eu tô sem o cinto de segurança. Mas você sente o motor oscilando, ó. Não sei se... se eu consigo pegar ali o ponteirinho, ó. É que tá chacoalhando tudo aqui, ó. Olha o ponteirinho como é que fica, ó. Do ponteirinho, ó. E no áudio, né? A gente escuta o motor chacoalhando. Fica trabalhando... Não tá harmonioso. Ele fica, parece que ele tá com uma variação. Você sente isso no áudio. Sente até tremendo aqui dentro do carro. Um pequeno tremor. Andando com o carro, Andando com o carro, você... É... Sente uma pequena falha ao conduzir o carro, né? Você sente um pouquinho, ó. Colocando aí no... No drive, ó. Né? Conduzindo ele, você sente ele dando uma chacoalhadinha. Ó, e tem hora que estabiliza já. Agora já deu uma pequena estabilizada. Deu uma melhoradinha. Mas você não percebe nada de injeção. Uma luz de injeção. Apesar que os parâmetros estão alterados. Né? Estão alterados. Então, qual é o problema? O sintoma é esse. Uma variação de estabilidade... De rotação. Fumaça saindo pelo escapamento do óleo. Esses são os sintomas. Mas o que que tá provocando isso? Qual é a causa disso? A gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá. Pessoal, eu vou... Eu tirei o microfone. Se eu colocar o microfone, vocês vão escutar o barulho do motor. Tá? Então, pra você perceber o chiado, ó. Percebe o chiado que faz ali na... Perto da tampa do óleo, ó. De ar. De entrada de ar. Percebeu? Percebeu um barulho? Um chiado de ar. De puxando o ar. Agora, pra você matar a charada, né? Você puxa com o motor funcionando. O carro tá funcionando ali, ó. O carro tá funcionando. Tá vendo ali, ó? Ó. O motor tá funcionando. Puxa a varieta do óleo. Aí você vai ter certeza que aqui dentro, ó. Da tampa dele, o diafragma furou da tampa de válvula. Ó. Você vê? Puxando. Olha como ele fica todo maluco, ó. Vou puxar aqui a tampa, ó. Ó, até morreu. Tá? Morreu o carro. Então você vai ter a certeza que é... Quando você puxar a tampa, a varieta do óleo, ele morrer. Você tem certeza que o diafragma aqui dentro, tinha um diafragma. E ele furou, tá? Esse diafragma furou, provoca esse aumento de consumo de óleo. Aumento também de consumo de combustível, porque altera todos os parâmetros que estão sendo observados pela central, tá? Pela central eletrônica, de injeção eletrônica. Com certeza, todos os parâmetros estão malucos aí, né? Devido a ele coletar ar de fora. Tá bom? Eu vou desmontar aqui a tampa e mostrar pra vocês ele furado. Pessoal, tampa removida. Removemos a tampa de válvula, ó. Aí o comando, tá? Aqui tem que ser tudo limpo, aqui, ó. Essas voltinhas. Tá vendo aí, ó? Ó. Remover aqui as sujeirinhas. Tá vendo? Depois nós vamos verificar até as velas também, como é que elas estão já. Olha aí. Então, tampa removida. A dica que a gente quer passar pra vocês é aqui, ó. Aqui, ó. Essa, tem um cortezinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, tá? Pra você tirar essa parte de cima aqui, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Do conector, ó. Esse, 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 ah, chicote de fio passa, passa por essa caixa, né? Plástica aqui. Então, tem aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Opa, 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 opa. Aí, ó. Pra destravar, você destrava, tem uma linguetinha. É só empurrar ela pra lá. Por esse buraquinho aqui, tá vendo? Ó, linguetinha, ó. Ó, então, esse ponto aqui. E o outro aqui, ó. Tá? Empurrou ali pra frente. Pra trás, quer dizer, sentindo pra, pra o, a traseira do veículo aí. Você consegue puxar, ó, e soltar. Então, é uma, aqui, duas, travinha e a terceira travinha. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Tem uma aqui e outra travinha ali. Tranquilo. Solta os parafusos em volta da tampa e remove a tampa de válvula. Vou mostrar pra vocês lá a peça. Ó, pessoal, ó. A tampa tá aqui, tá? A bancada. Os parafusos, eles não caem, ficam presos. Tá? É uma borracha toda inteiriça. Nós vamos trocar só o reparo, tá? Vamos trocar só o reparo. Vamos soltar aqui as... Essa peça aqui, ó. As travas aqui, ó. Tem travas aqui do lado, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, olha as travas, ó. Tem uma trava aqui, tem outra ali, ó. Tem outra lá, tá? Tem que ir com um jeitinho. O diafragma tá aqui dentro. Ó, tá aqui dentro. Por isso que ele rouba todo... Ele coleta todo o vapor de óleo, né? Consome o óleo. Então, essa peça aqui, tá? Essa peça aqui que nós temos que soltar. Tem aqui uma lateralzinha, ó. Nós vamos fazendo força aqui, ó. Ó, destrava as orelhinhas com a chave de fenda. Desse lado, do outro. Vai forçando aqui dentro, aqui, ó. Por aqui, ó. Forçando aqui, tá? E aqui nas laterais também vai ter que ir abrindo aqui, ó. Pra ele sair desse copo, tá? Vai ter um diafragma. Um conjuntinho aí, uma mola. Tá bom? E outra pecinha. Beleza? Vamos tentar, então, fazer a troca. O dono optou pela troca do kit da sabó. Tem um kit da sabó pra fazer a troca. Olha só. A membrana é essa que vai na tampa de válvula do cruze, ó. Ela que rasga, tá vendo? Olha aí, ó. Provocando esse consumo excessivo de óleo, tá? Ela coleta todo o vapor de óleo da tampa aqui dentro. Acaba coletando o vapor de óleo que vem do respiro e jogando pra coletora de emissão, tá? Isso altera tudo, tá? Altera o tempo de injeção, tá? Mas notícia, uma notícia muito boa. Olha aqui, ó. Na tentativa de tirar, ó, pra trocar só a membrana, ó. Olha os pedacinhos aqui da tampa aqui, ó. Tá? Então, como tá quebrando o suportinho dela, vai ficar inviável trocar só a membrana. Tá muito ressecado. Esse carro tá com mais de 104 mil marcando no painel do carro. A tampa, ela vai ressecando. É plástico. Olha aí, ó. Vai quebrando, ó. Não tem jeito, pessoal. O dono já tá ciente, aprovidenciou uma original na concessionária. Trouxe uma genuína pra nós instalarmos. Vamos lá ver como é que ficou a limpeza lá. Ó, limpeza. Foi feita. Tá? Olha aí, ó. Bacaninha. Tudo limpinho. Nós vamos colocar silicone aqui, ó. Um pouquinho aqui, nesse pezinho aqui, ó. Tá? Bem pouquinho. E do outro lado ali, ó. Ali, ó. Tá? Ali, aquele pezinho aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Você passa um filetinho aqui. E o outro filetinho. Aqui, ó. Opa. Onde é que tá aqui? Fugiu aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Do mesmo sentido aqui, ó. Onde tá aqui o paquímetro aqui, ó. Tá bom? Beleza? Aí tá pronto pra receber. Tá limpinho. O que que a gente nota aqui, ó? Um leve... Aí dentro, ó. Um leve verniz já. Uma pequena formação de borra. Bem pequena, mas tem, tá? Olha aí esse pretinho aí, ó. Essas partes escuras aqui de óleo. Tá vendo? Tá vendo, ó? Preto. Tá vendo? Olha aí a cor que fica, ó. Um verniz, tá vendo? Uma laca. Isso não é legal, tá? Isso não é bacana, não. Esse dono não tem culpa. Talvez seja a falta de manutenção dos donos anteriores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui. Ó. As ferramentas de fasagem, ó. Aqui a polia de fase. Essa aqui vai primeiro, ó. Essa ferramenta aqui da Raven. Ó. Olha como é que fica, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pinguinho aqui, ó. De admissão, né? A polia de admissão com alinhamento aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais pra vocês verem aí. Aí, ó. Aí, acho que aí melhorou, né? Olha aqui, ó. Esse pinguinho aqui. Ó. Alinhado aqui, ó. Fica um pouquinho ainda pra cima da ferramenta. O outro. Parece que tá errado, mas não tá não, tá? Olha aqui, ó. Um apontando pro outro. Só que fica um pouquinho fora, tá vendo? Esse aqui, com essa ferramenta aqui. Do escapamento. Aí vai tá certo. Beleza? E lá embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês lá embaixo. Ó como é que fica embaixo, pessoal. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Um cortezinho. Ó. Meio dia e meia apontando aí. Tá vendo aqui, ó? Ó. Olha aqui, ó. Ó. Esse triangulozinho aqui, tá vendo? Com esse rasguinho aqui, ó. Tá? E tem uma ferramenta ali por trás, travando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Travando já o virabrequim na posição correta. No ponto morto alto superior. Essa é a do primeiro cilindro. Essa é a posição. Aqui da polia do vira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a chavinha que tá. Outra chavinha especial. Pessoal, é muito difícil aqui, ó. Olha a ferramenta aí. Essa é a ferramenta, tá? Tá encaixada aí, ó. Tá bom? Essa daí é a ferramenta, ó. Deixa eu dar um zoom. Pera aí. Aí, ó. Olha a ferramenta encaixada com o parafuso, ó. Tá vendo? Essa aí é a ferramenta, ó. Tá? Você trava aí. Olha lá. Agora deu pra ver bem, ó. Ó. Solta o parafuso, coloca a ferramentinha. Ela vai travar. Ó, entrando, encaixando na glemareira ali dentro do câmbio, ó. Tá bom? Essa é a posição. Pessoal, ó. Pulamento guia instalado. Tá? Esse aqui é fixo. Olha aí, ó. Facinho, tá? De trocar. Agora, esse aqui, ó. Presta atenção nesse cortinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cortinho inferior aí, ó. É o... A mola... Vai encaixar a mola, tá? E do lado, esse outro, próximo ao centro, esse rasgo maior, tem um... Uma... Uma trava no rolamento. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha aqui, ó. Deixa eu afastar aqui. Olha só, ó. Ó, esse daqui. Ó. Esse daqui, tá vendo? E junto também ali a mola. Tá bom? Não vai esquecer de colocar na posição aí. Tá? Tem o pininho granada que fica mais fácil pra colocar a correia. Legal? Então não esquece, hein? Ó. Aquela saliência ali. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Pera aqui, ó. Só um minutinho. Só um minuto. Aqui, ó. Deixa eu apontar aqui com... Ó. Ó, pessoal. Aqui, a mola vai aqui, ó. A mola vai aqui, ó. A mola vai aqui e a parte, a outra parte do tensor aqui, ó. Beleza? Tá bom? Pessoal, pra ter certeza, ó. Que o tensor da correia dentada está instalado certinho naqueles dois rasgos. O rasgo da mola e o rasgo do tensor. Ó. Deixa levemente aqui o parafuso. Não aperta não, tá? Em meio encostado, ó. Aí pega nele aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá lá. Tá na folga lá. A mola, tanto a mola aqui por trás dele, quanto o... Aquele... Aquela saliência, né? Aquele encaixezinho, pegando aqui no alojamento dele, ó. Tá? Então deixa o parafuso aqui, levemente encostado, pra depois você dar o aperto final, depois que montar a correia. E não esquecer de puxar o pino granado aqui, ó. Isso aqui ajuda pra instalar a correia, porque é muito justo pra colocar essa correia aí. Ó, a tampa é parcialmente já instalada, ó. Tá? Devidamente torqueada. Agora só falta colocar aqui, ó. A bobina aqui dentro, né? E encaixar aí essas... Esses conectores aqui de plástico, esse chicote plástico, dos dois lados. Aí tá prontinho. Dando sequência aqui. Ó. Lembrando que a correia se monta... Aqui, ó. Ante horário, tá? Ó lá. Começa a montar ali da polia, tá? Ó. Deixa eu usar aqui o... Esse... O paquímetro aqui, porque se colocar a mão aí fica feio, né? Ó. Aqui, ó. Usa daqui. Começa daqui. Vem. Passa por aqui, né? Ante horário. Pelo guia. Sobe, 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 sobe. Aqui é bem justinho. Tá vendo aqui, ó? Ó. Olha aqui, ó. Preste atenção bem nessa parte aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Bem aqui, é bem crítico aqui, ó. Bem juntinho, ó. Pega a capa. Olha só. Né? Aqui, ó. Mas encaixa assim, tá? Vem encaixando ela. Ó. Vem, 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 vem. Aqui tem essa abinha aqui. Tá? Eu falei que essa polia eu errei, tá? Esse variador aqui de fase é de admissão, tá, pessoal? Do lado esquerdo aqui do carro é admissão. Eu falei errado. Esse variador aqui de fase é admissão. Esse aqui é admissão. E esse daqui é escapamento. Esse que é o escapamento. Tá bom? Tá bom? Então, esse daqui. Olha aqui, é o coletor de admissão aqui, ó. Aqui é o coletor de admissão, tá? Do lado dos injetores aqui, ó. Os injetores estão aí, ó. Estão aí escondidinho, aí, ó. Os quatro aí, tá bom? E esse é o coletor de admissão. Então, essa... Opa. Essa polia aqui, esse variador aqui, do comando de válvula, do lado esquerdo, olhando aqui na lateral de frente do motor, é admissão, tá? Admissão. E a ferramenta, claro, vai estar marcada. Olha lá. Vai estar marcada. ADM, ó. Tá? ADM, admissão. E a outra, evidente, vai estar marcada. Olha lá. Escape. Tá? Então, escape é esse eixo com o mando aqui, do lado direito. Olha aqui, ó. Aqui é o escapamento. O coletor do escapamento. Então, eu tinha invertido aqui, quando eu comecei a falar, eu falei que esse aqui era o escapamento, mas não é. Tá bom? Beleza? Vamos soltar o pino granada. Vamos tirar o pino granada? Vamos soltar? Vamos puxar aqui, ó. Vamos ver. Pronto. Viu lá? Já esticou a correia. Ó. Já esticou a correia. Beleza? Ó. Ó. Já esticou. Ó aqui, ó. Ó. É uma correia genuína. Olha a numeração dela, ó. 5, 5, 5, 5, 7, 5, 2, 4, 7. E os dois, o... o tensor é genuíno e o guia também. Beleza? Vamos dar sequência. Opa! Pessoal, tudo montado aqui, ó. Polia, a capa, tá? A capa aí montada, a polia, tá? O suporte aqui, ó. Tem que remover esse suporte também. Já está instalado para trocar a correia. Alta capinha de dentro. O suporte lá do... do motor tudo instaladinho, tudo bacaninha, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Lá em cima. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Indo aqui para baixo, ó. A rosca aqui, ó. Quando eu fui soltar, eu já vi, ó. Ó. Não sei se eu consigo... espanar, ó. o bujão do óleo. Nós estamos trocando o óleo do motor. Olha como é que está a rosca, ó. Espanada. E agora? Um cárter desse, enorme, de alumínio. Olha o tamanho da criança. Olha isso daí. Ainda bem que existe agora, né? Já faz um tempo, né? Existe... bujão cônico. Mas cuidado com o excesso de aperto em cárter de alumínio. Olha aí, ó. Estragou a rosca. Olha, ó. Está bem ruimzinho, ó. Não está nem parando aí o bujão, ó. Tá? Ó. Bujãozinho cônico de 14. Vamos ver se vai parar lá. Esse é o do carro, ó. Esse da direita, ó. Ele não estraga, ó. Ele é ferro. A rosca está intacta. O excesso de aperto vai puxar a rosca lá, vai estragar. Ele mesmo está intacto, olha aí, ó. Agora vamos ter que colocar esse aqui, esse cônico aqui, ó. Tá? Legal? Ó, o filtro novinho. Ó. Ele comprou na concessionária. Olha aí. Chegou. É um refil. Filtro de combustível, filtro de ar, filtro de cabine. Aí está o filtro de cabine. O de ar nós já instalamos. Olha como é que é o de óleo. É um refil, tá? Olha, vem o papel e a borracha, tá? Até esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Ó, até esse daqui, ó. Que é o refil. Ele vai montado nesse copo plástico. Olha aqui um detalhe, ó. O que que diz aqui, ó. O sentido de aperto e o torque indicado, ó. 25 Nm. Ou seja, 2,5 kg. Não passar disso. Tá? Ó, 25 Nm. O aperto daria 2,5 kg. Dá 2,5 kg. Tá? Até isso daí vem marcado. Tudo tem o seu torque, né? O que eu ia falar para vocês, o filtro de combustível entupido, entupido, entupido. Ainda mais com álcool. Acaba estragando o papel aqui interno. Bloqueia. E a gente percebe o que é nesse carro? Uma partida difícil para pegar. A primeira partida e tchan, tchan, tchan. Aí ele pega, mas demora um pouco. Tá? É um item barato. Tá? Olha aí, ó. Muito barato. Acho que está em torno de 15, 16, menos de 20 reais. Esse filtro aqui é universal. Isso para Chevrolet é bacana. Serve para vários carros. Olha aqui o refil, como é que fica de papel. E a borrachinha, né? Então, cuidado com o aperto excessivo. Olha aí. Nós vemos aqui o bujãozinho. Fica intacto. Mas lá, a parte do cárter, a rusca aqui, vai dar o aperto. Ó. Intacto, a rusca. Só que estragou, né? Ainda bem que tem esse aqui, que é cúnico. Beleza? Deu o aperto, tá? Belezinha que deu o aperto. É só uma curiosidade, ó. Olha como é que fica o escapamento do carro. Com problema naquele diafragma. Olha isso, ó. É óleo. Óleo aí. Aqui. E aqui a boca, como é que fica, ó. Óleo. Agora vai parar. Trocou a tampa inteirinha. Uma genuína, né? Mas olha aí, ó. Uma fumaça de óleo. Isso prejudica o catalisador, né? Acaba afetando sonda. Pode estragar. Esse carro usa duas sondas lâmbidas, né? Olha como é que fica. Belezinha. Terminando o serviço, pessoal. Tá? Ficou montado. Olha aí. Aquele chiado parou. Vamos ver se pode puxar aqui a vareta agora. Vamos ver. Vamos puxar. É, ó. Ele tem uma variação, mas é bem pequena. Tá, pessoal? Não morre mais. Está funcionando. Tá? Olha aí. O que foi feito nele? Nós temos a água do radiador com aditivo. O óleo de freio. Agora só falta o feito de cabine e entrar com o aparelho, com o scanner, para fazer qualquer aprendizado que necessita lá. Beleza? Todo defeito do Cruze, né? É causado, todo defeito, todos os sintomas, queimando óleo, né? Tremendo, em marcha lenta, variando, falhando, né? Autoconsumo, tudo por causa dessa borracha, dessa membrana que vai dentro da tampa de válvulas desses carros, desses motores denominado Ecotec. Beleza? Então, você pode trocar só a borracha? Pode. Pode trocar só a borracha. A Sabó disponibiliza um conjuntinho de vedadores de material. Muito bom. A Sabó tem isso, tá? Tem essa numeração. Tem um conjunto da Sabó que você consegue trocar só a borracha, só a membrana da tampa, o diafragma da tampa de válvulas. Ou, no caso desse carro, não conseguimos trocar, começou a quebrar tudo, né? Começou a quebrar ali os plásticos, os plásticos de plástico, resseca muito, alta temperatura. Aí, então, teve que trocar. Olha aqui, olha o tamanho. Olha o tamanho da caixa, olha. Olha isso, olha, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar a numeração para vocês, olha aí, olha a numeração aqui, olha a numeração aqui, beleza? Ou você vai trocar, acaba colocando uma peça genuína, que foi o que o dono do carro optou em fazer. Existe, eu procurei e vi paralelas também, tá? Pela metade do valor. Ah, fica uma dica. Se você quer uma genuína, faça uma pesquisa entre as concessionárias. O dono do carro conseguiu economizar, pela tampa genuína, diferença de preço entre concessionárias. 200 a 300 reais. Me parece que quase 300 reais chegou. Conseguiu mais em conta. Diferença de uma concessionária para outra. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!